Quem é Jesus em cada livro da Bíblia? Em Gênesis, Ele é o princípio de todas as coisas. Em Êxodo, Ele é o grande libertador de Israel. Em Levítico, Ele é o sumo sacerdote perfeito. Em Deuteronômio, Ele é o grande profeta poderoso. Em Josué, Ele é o grande general conquistador. Em Juízes, Ele é o forte juiz que julga o seu povo. Em Ruth, Ele é o grande resgatador da sua herança. Em 1 Samuel, Ele é o rebento de Gessé e a raiz de Davi. Em 2 Samuel, Ele é o sucessor eterno do trono de Davi. Em 1 Reis, Ele é o rei dos reis. Em 2 Reis, Ele é o único rei perfeito e absoluto. Em 1 Crônicas, Ele é o único monarca infalível. Em 2 Crônicas, Ele é o sábio rei que governa o seu povo. Em Esdras, Ele é o grande escriba fiel. Em Neemias, Ele é o grande restaurador de sua pátria. Em Ester, Ele é o grande intercessor e defensor do seu povo. Em Jó, Ele é o grande redentor que vive. Em Salmos, Ele é o refúgio e fortaleza do seu povo. Em Provérbios, Ele é o arquiteto da sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, Ele é o grande pregador. Em Cantares de Salomão, Ele é o amado noivo da igreja. Em Isaías, Ele é o pai da eternidade e o príncipe da paz. Em Jeremias, Ele é a esperança de Israel. Em Lamentações de Jeremias, Ele é a misericórdia de Deus. Em Ezequiel, Ele é a glória viva de Israel. Em Daniel, Ele é o majestoso e eterno ancião de Dias. Em Oséias, Ele é o esposo fiel e amoroso do seu povo. Em Joel, Ele é o grande juiz das nações no vale de Josafá. Em Amós, Ele é o perfeito pastor de Israel. Em Obadias, Ele é a perfeita justiça de Deus. Em Jonas, Ele é o grande missionário. Em Miquéias, Ele é o grande cidadão de Belém. Em Naum, Ele é a fortaleza do seu povo no dia da angústia. Em Abacuque, Ele é o grande avivalista da obra de Deus. Em Ageu, Ele é o desejado de todas as nações. Em Sofonias, Ele é a magnífica proteção do seu povo. Em Zacarias, Ele é o homem renovo. Em Malaquias, Ele é o sol da justiça. Quem é Jesus em cada livro do Novo Testamento? Em Mateus, Ele é o verdadeiro Messias de Israel. Em Marcos, Ele é o ilustre carpinteiro de Nazaré. Em Lucas, Ele é o médico por excelência. Em João, Ele é o verbo de Deus. Em Atos dos Apóstolos, Ele é o batizador como Espírito Santo. Em Romanos, Ele é o grande justificador. Em 1 Coríntios, Ele é o vitorioso Senhor da igreja. Em 2 Coríntios, Ele é o esposo fiel da igreja. Em Gálatas, Ele é o libertador dos escravos da lei. Em Efésios, Ele é o supremo cabeça da igreja. Em Filipenses, Ele é a alegria superabundante da igreja. Em Colossenses, Ele é a imagem do Deus invisível. Em 1 Tessalonicenses, Ele é o Senhor que arrebatará a sua igreja. Em 2 Tessalonicenses, Ele é o Senhor que destruirá o anticristo. Em 1 Timóteo, Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Em 2 Timóteo, Ele é o reto juiz que nos coroará. Em Tito, Ele é a bem-aventurada esperança da igreja. Em Filemón, Ele é o nosso grande fiador. Em Hebreus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Em Tiago, Ele é o legislador da lei perfeita. Em 1 Pedro, Ele é o sumo pastor e bispo das nossas almas. Em 2 Pedro, Ele é o Senhor longânimo. Em 1 João, Ele é o grande advogado. Em 2 João, Ele é o amor verdadeiro. Em 3 João, Ele é o amado da igreja. Em Judas, Ele é o Senhor que virá com os seus milhares de santos. Em Apocalipse, Ele é o alfa e ômega, rei dos reis, senhor dos senhores.